Música Alô Angola, África Mundo Dia 22 e 23 de dezembro Angola, Kazenga, Akazakai Teremos um show, a apresentação do videoclip Do músico A.A. Missa Momambo Showman Angola Com o título Meu Mambo O vídeo que foi gravado na África do Sul Com a produção da Momambo Nation Diretor da imagem Choro G.A. Grande homem nigeriano de origem E agradecer a todos E dar força àquela garra Vamos estar todos no Largo da Alice Como irmãos, noem, todos unidos Para fazer essa grande festa Que não é apenas showman Que é de todo angolano Que é de todo homem batalhador Que é de toda pessoa que tem um sonho Toda pessoa que batalhou E espéna garza o seu BUMBA VAIBI Música 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 Música